O caso da área policial que a gente vai acompanhar, eu fiquei muito impressionada com essa notícia. É realmente pra se chocar um idoso, gente, que mora lá em Cachoeira dos Índios, no final da nossa Paraíba, aposentado, 73 anos, que morava na zona rural de Cachoeira dos Índios. Esse idoso teve a casa invadida por dois assaltantes. E eles, procurando por dinheiro ou objetos que rendessem dinheiro, começaram a torturar esse homem. Gente, eles arrancaram os dentes desse homem, desse idoso de 70 anos, com um alicate. Fora outras ações de tortura. A polícia da região já iniciou as investigações e se acompanha mais detalhes desse caso horrível com o delegado Ilan Milton Simplicio, que mandou um áudio pra gente. Vamos ver. Nós estamos investigando, levantando as câmaras lá na região, pra tentar identificar esses indivíduos. Provavelmente tem origem no Ceará ou mesmo na Paraíba. Ou vinculação com algum grupo ou organização criminosa que atua na cidade de Cachoeira dos Índios. Portanto, brevemente a gente vai desencadear uma operação na região pra tentar prender esses indivíduos. Meu Deus, essa foto é muito forte. Tem mais detalhes também dessa situação aí, que está a investigação nesse momento, no nosso portal T5 também, tá? Mas é muita violência. Só que a polícia vai investigar se vem da Paraíba ou do estado vizinho, onde o Cachoeira dos Índios faz divisa, que é o estado do Ceará. 7h25, vamos mudar de assunto? Vem pra cá. Eu quero falar agora...